e tu vai passar o dia inteiro enrolado nessa toalha em cima dessa cama até você terminar o que você começou viu então já terminou quem terminou eu já terminei já tô satisfeito mas eu não tô falei que eu não tô satisfeito vai lá fazer vai lá sim bora fazer a comida eu tô me acabando de fome eu quero segundo round eu quero terceiro eu tô na luta não para mim para round e nós só e a gente a gente vive de se alimentar na barriga não é disso aí não sim mas necessita o homem tem que satisfazer a mulher tu você passa um mês você fazer isso aí eu quero você passar um mês sem você comer quem passa um mês sem fazer isso quem passa um mês só se for você porque eu não faço e tu é o que eu não eu não acredito não eu tô me acabando e fome em barriga que tá fazendo problema seu enquanto você não matar minha fome não se faz mulher mais como antigamente eu não faço nada de comida para você não não se faz mulher mais como antigamente não cuidava do marido também não se faz mais homem não faz um homem que satisfaça a mulher né isso tá faltando no mundo infelizmente vai fazer a comida quando for o mês que vem nós faz eu não vou enquanto você não vier para cá e não me sabe fazer eu não vou também